Sejam bem-vindos ao meu canal. O assunto de hoje é sobre Relembrando no túnel do tempo Filmes que fizeram sucesso e marcaram gerações True Lies True Lies é um filme de ação e comédia Dirigido por James Cameron e lançado em 1994 O filme é uma reinvenção do filme francês de 1991 O La Totale E se tornou um grande sucesso de bilheteria A história se desenrola em torno de um agente secreto Do governo dos Estados Unidos Que vive uma vida aparentemente comum Escondendo de sua esposa e filha Sua verdadeira identidade como um espião O filme mistura Elementos de espionagem, comédia E drama de ação Aqui está uma descrição mais detalhada Do filme O True Lies Enredo O personagem principal, Harry Tasker Interpretado por Arnold Schwarzenegger É um agente secreto altamente Treinado que trabalha para uma agência Governamental secreta Ele é casado com Ellen Vivida por Jamie Lee Curtis E eles têm uma filha adolescente Dana Interpretada por Elisa do Chu Ellen e Dana acreditam que Harry é apenas um chato vendedor de equipamentos de informática E eles estão entediados com sua aparente vida comum No entanto, Harry é chamado para uma missão para rastrear terroristas que possuem armas nucleares E enquanto ele está envolvido na missão Sua esposa acidentalmente se envolve em uma situação de espionagem Por causa de um encontro com um homem charmoso Simon, interpretado por Bill Paxton A partir daí o filme se desenrola em uma série de situações cômicas explosivas A medida que Harry tenta salvar o dia e esconder sua vida secreta de sua família Personagens principais Harry Tasker, Arnold Schwarzenegger o protagonista, um espião altamente treinado Ellen Tasker, Jamie Lee Curtis esposa de Harry, que se envolve em uma série de situações perigosas Dana Tasker, Elisa do Chu filha de Harry e Ellen Simon, Bill Paxton Um charmoso vigarista que envolve Ellen em sua trama Elementos de destaque Ação espetacular True Liesel é conhecido por suas sequências de ação espetaculares Incluindo perseguições de carros, combates, explosões E até mesmo uma cena em que Harry voa um avião a jato a rir sobre Miami Comédia O filme combina elementos de ação com comédia Graças às situações hilariantes em que Ellen se envolve Enquanto Harry tenta lidar com sua vida dupla Romance Além da ação e comédia O filme também explora a dinâmica do relacionamento entre Harry e Ellen À medida que eles reacendem sua paixão durante a trama True Liesel é um filme que equilibra habilmente ação, comédia e romance James Cameron, conhecido por seus filmes de grande orçamento e sucesso de bilheteria Trouxe seu talento para criar um filme de entretenimento que continua a ser lembrado E apreciado por fãs de cinema em todo o mundo Espero que tenham gostado deste grande filme de Arnold Schwarzenegger Comentem, dê likes e se inscrevam no canal Tchau 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 Tchau